1, 2, 1, 2, 3, 4 Alô meu povo da mancha Aqui vai o nosso samba de 2021 Devidamente lapidado Só pra vocês, com todo carinho Alô meu presidente Paulo Sertan Vamos juntos nessa vez Bora, rumo ao mim, rumo ao mim Então só o cara, só o cara Água de vez é purificar Água da fonte do rio que corre pro mar Planeta a água, nascente da vida Som mancha verde, mata, acende na avenida Água de vez é purificar Água da fonte do rio que corre pro mar Planeta a água, nascente da vida Som mancha verde, mata, acende na avenida Amanhã eu vejo a vida repletida em teu espelho Vim pedir os teus conselhos Pra uma lava E cresce, deixei o meu pranto Para o teu sol parar Eu pedi que o céu levasse Esperança com o sedão Acorde de viola Pra comer a plantação Luz os olhos doces de sereia Encontra o barulho da maré Revela o encanto Estende o seu manto no canto de pé E eu manchar, ei, eu manchar Ai, canta as ondas, senhora do mar E eu manchar, ei, eu manchar No azul dos teus misteiros eu também quero morar E eu manchar, ei, eu manchar Ai, canta as ondas, senhora do mar E eu manchar, ei, eu manchar E eu manchar No azul dos teus misteiros eu também quero morar Nem todo deságua é tempestade Nem todo choro é saudade Vejo um vento pra chores Lágrimas que encharcam esse chão Fertilizam a semente Sob as nuvens de algodão Cinco da vida, nove moinhos Tantos caminhos prontos e a volta A terra Deixando o tremor pra humanidade A nova missão de preservar Nosso futuro, nosso lar A terra Deixando o tremor pra humanidade A nova missão de preservar Nosso futuro, nosso lar Água de vizê Purificar Água da fonte do rio Que corre pro mar Pra dentro da água Nascente da vida Sua chave de lá Da sede na avenida Água de vizê Purificar Água da fonte do rio Que corre pro mar Pra dentro da água Nascente da vida Sua chave de lá Da sede na avenida Valeu Beijo no coração de vocês